Há algo em sua vida que você deseja, mas não sabe como alcançar? Talvez seja uma nova casa, um carro, encontrar uma gêmea ou conquistar a carreira profissional dos sonhos. Você segue os ensinamentos da lei da atração, você deseja intensamente, fecha os olhos e imagina, mas quando abre os olhos, a realidade triste se impõe. Se este é o seu caso, esse vídeo é pra você. Olá, eu sou Fabrício Venâncio e, neste vídeo, eu vou apresentar 3 palavras poderosas que têm o potencial de transformar a sua vida. Ao investir e utilizar essas palavras com entusiasmo, você poderá se aproximar da vida que sempre desejou. Mas, antes de prosseguir, é essencial que você deixe o seu like clicando em gostei logo aqui abaixo. Além disso, se você deseja receber novos vídeos que lançamos todas as semanas, é muito importante que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E, antes de falar quais palavras você deve constantemente falar, é importante que você saiba as palavras que você deve evitar a qualquer custo. Isso porque, tão importante quanto saber o que fazer, é saber o que não fazer. A primeira palavra que você precisa evitar é querer. Em grande parte dos casos, essa palavra precisa ser completamente erradicada do nosso vocabulário. Quando nos sintonizamos com a vibração da palavra querer ou quero, permanecemos no estado de falta, de não ter. Pense nisso por um momento. Quando você está constantemente desejando algo, você está focado naquilo que falta em sua vida. E, de acordo com a lei da atração, aquilo que você foca se expande. Portanto, se você continua vibrando na energia de querer, continuará atraindo mais situações e circunstâncias que reforçam a sensação de falta. Em vez disso, é crucial mudar a nossa abordagem e a maneira como nos expressamos. Em vez de dizer, eu quero, devemos nos apropriar da linguagem do presente e dizer, eu tenho, ou eu sou. Essas afirmações colocam você em um estado de gratidão antecipada, como se já estivesse experimentando aquilo que deseja manifestar. Imagine-se falando com convicção. Eu tenho amor em minha vida. Eu tenho o parceiro ou parceira ideal. Eu tenho a carreira dos meus sonhos. Ou eu sou abundante em todas as áreas da minha vida. Essas declarações poderosas criam uma conexão mais forte com a energia do que você deseja manifestar, atraindo essas experiências para a sua realidade. Lembre-se de que a repetição é essencial para fixar essas afirmações em seu subconsciente. Assim como quando aprendemos a dirigir e após repetirmos ações várias vezes, passamos a fazê-las automaticamente, é necessário repetir visualizações e afirmações para consolidar essa nova verdade em sua mente. A segunda palavra ou situação que devemos evitar é o passado. Não importa o quão difícil tenha sido sua vida até esse momento, as experiências negativas que enfrentou ou as pessoas negativas que cruzaram seu caminho. É importante reconhecer que o passado desempenhou um papel significativo na formação da pessoa que você é hoje. Cada desafio, cada obstáculo e cada experiência moldaram a sua força, sua resiliência e a sua capacidade de superação. No entanto, é essencial compreender que reviver constantemente o passado não traz benefícios para a sua jornada atual. O que aconteceu no passado já cumpriu seu propósito, já ensinou o que tinha para ensinar. Agora é o momento de olhar para frente, de direcionar toda a sua energia para criar a vida que você verdadeiramente deseja. Permitir que o passado controle as suas ações e emoções apenas mantém você preso em um ciclo de limitação. Ficar preso às memórias negativas, às decepções e às mágoas não lhe serve mais. Você é capaz de transcender essas experiências e utilizar o que aprendeu para impulsionar o seu crescimento e buscar a vida que realmente deseja. Aceite que o passado faz parte da sua história, mas não deixe que ele defina o seu presente e futuro. Reconheça os aprendizados que adquiriu, as lições que moldaram a sua perspectiva e use-as como combustível para criar uma realidade melhor. Você tem o poder de reescrever sua história, de construir uma vida cheia de propósito, felicidade e sucesso. Não reviva o passado, mas use-o como uma base sólida para construir um futuro brilhante. Assuma o controle da sua vida, seja protagonista de sua própria história e busque incansavelmente a vida que você realmente deseja viver. Agora, vamos introduzir as três palavras mais poderosas que você deve incorporar em sua vida diária. Repita-as incansavelmente ao longo do dia, quantas vezes forem necessárias. Essas palavras são Essa simples afirmação carrega consigo um poder imenso. Ao repetir as palavras Eu sou digno, você está proclamando a sua própria valia e autoestima. Você está afirmando que merece todas as coisas boas que a vida tem a oferecer. Essa afirmação fortalece a sua conexão com seu subconsciente, permitindo que ele internalize e manifeste essa crença de forma tangível. Quando você repetidamente se declara como digno, a sua mente começa a absorver essa mensagem. O subconsciente não faz distinção entre realidade e imaginação. Ele apenas recebe e processa as informações que você lhe fornece. Portanto, ao afirmar que você é digno, o seu subconsciente começa a construir uma nova percepção de si mesmo, alinhada com essa afirmação. Essa crença na própria dignidade é um fator fundamental na criação da vida que você deseja. Ela remove quaisquer limitações ou auto-sabotagens que possam estar presentes em seu caminho. Ao se reconhecer como digno, você abre espaço para receber tudo o que o universo tem a oferecer. À medida que você repete a afirmação, eu sou digno, certifique-se de senti-la profundamente em seu ser. Permita que a energia dessa afirmação preencha cada célula do seu corpo. Sinta a confiança e a autenticidade que emanam de suas palavras. Quanto mais você repetir e sentir essa afirmação, mais poder e convicção ela terá. Além de repetir a afirmação, aja de acordo com ela. Demonstre em suas ações diárias que você é digno de todas as coisas que deseja manifestar. Seja gentil consigo mesmo. Valorize as suas conquistas e tome decisões que estejam alinhadas com o seu autodesenvolvimento e bem-estar. Ao agir dessa forma, você está reforçando a sua crença na própria dignidade e estabelecendo um ciclo virtuoso em sua vida. Portanto, comprometa-se com essa prática diária de afirmação e permita que a sua dignidade se torne uma força dominante em sua vida. Você é digno de amor, de sucesso, de felicidade e de tudo o que você verdadeiramente deseja. Repita-a com convicção e deixe que essa crença se torne a base sólida para construir a vida extraordinária que você merece viver. Então, esse conteúdo fez sentido para você? Espero que sim. E se você deseja uma transformação financeira completa, eu te convido a conhecer a reprogramação subliminar Destrave Sua Prosperidade. Ela te ajudará a construir uma mente próspera de forma simples, rápida e praticamente automática. O link para acessar está no primeiro comentário.